Olá galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo para vocês sobre gameplay de Dominó. Terceiro vídeo da série galera, que eu vou tentar trazer para vocês aí pelo menos 10 vídeos neste módulo, jogando em dupla online, beleza? O aplicativo é o Ludo de Jogos, vou deixar o primeiro vídeo aí no e-card para você estar acompanhando, um vídeo bem legal e o segundo também foi um vídeo que eu joguei com parceiro muito bom. Vamos lá, a opção aqui vai ser em dupla, como eu falei, vamos aqui procurar uma sala que seja aí com pelo menos 100, 150 pontos, temos aqui 100 pontos, já saiu ali o oponente, aqui 100 pontos, ali pelo menos 100 pontos aqui. Vamos lá, agora vai pesquisar aqui, o oponente, falta em um jogador, que seria no caso a minha dupla, estamos esperando, apareceu, o oponente à direita aqui vai sair, meu parceiro já passou, lembrando, vou estar dando dicas aí para vocês de todas as jogadas aí, quem jogou certo, quem jogou errado e nós vamos estar jogando aqui a nossa mão também, beleza? Então galera, vamos lá, o oponente aqui à direita saiu de cena, meu parceiro já passou, eu só tenho uma quadra, pode ser que meu parceiro está cheio de quadra ou não, temos apenas uma cena, apenas uma quadra, vou fazer essa quadra aqui, vou jogar minha última quadra fora para ver o que o oponente joga, o oponente já quebrou a cena, provavelmente ele não deve ter mais terno ou não deve ter terno. Aqui temos o Aiz e o Duque, vamos saber se ele vai ter a cena aqui ou não, ou o terno, vou botar esse Duque porque a gente temos dois na mão, vamos ver se ele bota Duque de cena ou rola até mesmo a bomba, rolou a bomba e a gente vai estar segurando esse terno aqui na mão, porque a gente sabe que o terno de cena pode estar aqui na mão do oponente à esquerda. Aqui já botou a cena, vou botar, deixa eu ver, a cena de liso, se a gente bota a cena de liso, terno de Duque lá, vou botar a cena de liso aqui, cena de liso, passou, viram só? Esse terno aqui está lá, a terno de cena, já ficou óbvio, a gente vai passar agora se ele botar o terno de cena, botou o liso, jogou errado, já matei a bomba de liso de alguém aí, ó, aqui passou no terno, aqui passou na cena, no começo, então o terno de cena está ali, já é uma pedra que a gente já vai marcar e não vamos mandar no final do jogo. Nosso parceiro tem que ter quebrado a quadra, jogou errado, já vi que eu estou jogando com um parceiro que não sabe jogar, ele deveria, é, se bem que se ele vira dois ais também, vou passar de novo, terno de cena, se ele vira dois ais também entraria essa cena, ó, ali passou, meu parceiro está com uma pedra só, aqui não tem terno, então vou deixar meu parceiro bater o jogo, batemos o jogo, eu falei que meu parceiro jogou errado, só que eu esqueci que o ais, se ele vira dois ais, entraria a cena que ele não tinha, então o passe que ele me deu foi praticamente um passe automático. Aqui o oponente à esquerda, já passou na quadra, não gostou, deixa eu ver aqui, quadra de liso, quadra de ais, só temos apenas um liso e um ais, então vai a pedra com o maior ponto, que não tem muita diferença, que é o ais. Vamos lá, vamos ver se o nosso parceiro rolou a bomba, se ele tivesse duque de quadra, ele poderia ter virado duas quadras, porém, se ele tinha a bomba, o ideal era ter rolar. Vou rolar esse terno, aqui não tem muita coisa a fazer, qualquer pedra que eu jogo, o oponente à direita pode fazer ao contrário, para tentar quebrar o jogo do meu parceiro, vamos segurar essa quadra, o oponente à direita saiu, aqui o jogo já inverteu, galera, aqui ele já está usando a malandragem, independente se eu tivesse ais aqui, eu já vou quebrar essa quadra, porque meu parceiro saiu de quadra, só que caiu três pedras, três rodadas, o oponente já virou duas quadras para cima do meu parceiro, ou seja, aqui ele pode ter a última quadra na mão. Vamos lá, jogo que segue, temos aqui três cenas, provavelmente a cena toda nossa, a cena, aqui já batemos o jogo, o jogo já foi nosso, o oponente à esquerda, que já passou, nosso parceiro já fez a parte dele, vou botar essas duas cenas, aqui ele joga, aqui a gente vai jogar, como eu falei, a gente já batemos o jogo, vou só rolar a bomba, o jogo aqui é nosso, já ganhamos o jogo, já contamos o jogo todo, e aqui fechamos a mão novamente. Fechamos a partida, 52 pontos, temos que somar 100 pontos, lembrando aí, já dei o preparado, vamos lá meu parceiro, vamos lá, quem vai sair o jogo, o oponente à esquerda, não temos duque, e uma quina só, olha só, já passamos, não tínhamos duque, lembrando que eu sempre falo no meu vídeo aí galera, já olha em sua mão já contando, você já conta ali, já olha a pedra que você não tem, eu já vi que a gente tinha duque, já passamos, botou cena, qualquer pedra que eu jogo aqui, vai entrar duque, então na dúvida, joga a pedra que você tenha mais na mão, aqui que temos três quadras, então vou botar cena de quadra, aqui jogou o terno, prestando atenção nessa pedra aqui galera, se nosso parceiro não rolar a bomba de terno, matou, virou só, virou dois duques que nós não temos, porém ele já matou esse terno, então vamos marcar esse terno aí, se a gente rolar a bomba de liso, ele vai botar o terno, e se a gente botar o ais, ele pode virar dois duques do ais, para cima do nosso parceiro, então vou só rolar a bomba de branco, ó, botou o ais, duque de ais, como eu falei, se a gente botasse o ais, ele poderia inverter o jogo, para cima do nosso parceiro, e vamos arriscar do nosso parceiro, ter aí o último liso, como eu falei, não vou dar colher de chá, para essa bomba, vou matar, alguém vai fechar com ela, com seis pontos na mão aí, meu parceiro, não rola a bomba, eu já seguro para matar, é uma dica aí, infalível, a não ser que ele segure ela, cara, vamos lá, botou quadra, a gente aqui, o oponente ali tem duas pedras, ele pode ter o último duque, vou virar dois ais aqui, para tentar segurar a nossa vez, o ais de liso, vai vir cena, cena pode vir duque, se eu botar, eu vou botar essa cena aqui, porque se a gente bota o liso, vai entrar muito fresco, para cima do oponente, viram só, se eu botasse o liso, ia entrar cena, ia cena, ia entrar cena de duque, que foi a pedra que a gente passou, então, eu fiz a jogada certíssima aqui galera, aqui já batemos o jogo de novo, batemos o jogo, o duque ali, vamos ver se eles estão com a última cena, ganhamos, ganhamos de novo, viram só, são coisas, que você tem que prestar atenção galera, e a gente ganhamos mais ainda, porque eu matei a bomba de terra, aqui temos, estamos com o jogo ruim, não tem problema, a gente vai sair o jogo, não temos terno, deixa eu ver, acho que só o terno que nós não temos, deixa eu ver, um, dois, três, não temos, quatro, cinco, seis, beleza, não temos terno, nosso parceiro tem que saber jogar aqui, ele não pode jogar na minha quina, muito bom, não jogou na minha quina, matou a bomba de duque, no momento ali ele não sabe, onde está a bomba de duque, aqui já deve deduzir, que está aqui ou ali, vamos lá, caiu a quadra, vou botar essa quadra de cena, meu parceiro aqui nesse caso galera, viu que eu botei quadra de cena, se ele não tiver a quadra de quina, ele já tem que deduzir, que ela não está na minha mão, beleza, então vamos lá, caiu um ais, e o liso ali, vou rolar esse liso, não vou ficar segurando bomba, temos apenas o duque e a cena, e temos que evitar de cair terno, a gente podia jogar liso de quina aqui, para não cair terno, porém como a gente saiu com quatro bombas, o ideal é a gente estar segurando aí, meu parceiro jogou certo, virou dois ais, só que entra terno, ele jogou dois ais galera, na lógica, se sou eu ali no lugar dele, eu viraria dois ais, para o meu parceiro entrar com a quina, que justamente é esta pedra aqui, eu vou rolar a bomba de cena, 12 pontos, ninguém merece, e na lógica também, nem seja por isso, porque essa bomba vai atrapalhar nós, agora provavelmente a gente pode passar, passamos, a rolada de quadra aqui, foi até com uma boa estratégia, que eu poderia ter quadra e quina, mas não tínhamos, virou o liso ali, temos que torcer para o nosso parceiro, jogou a pedra boa, jogou boa, e quebrou nós aqui no meio de novo, vamos lá, o ais, vai entrar o terno que nós não temos, o liso, vai entrar duque, eu vou arriscar no liso, ali o oponente jogou, jogou o duque, vai matar a minha bomba, jogou a cena, beleza, agora, deixa eu ver aqui, entra terno, passamos, o oponente aqui bateu o jogo, se eu jogo o ais, também ele jogava, então, qualquer pedra que eu jogasse ali, o oponente jogava, prestando atenção agora aqui, apenas um duque, e eu já vou quebrar esse duque dele, a não ser que caia a quina, se cair quina, aqui a gente rola a quina, cai o terno, duque, eu vou quebrar o duque galera, porque é meu último duque, sou o último a bater, o oponente à direita saiu com o duque, então, tenho que quebrar o jogo dele, ó, liso, não temos liso né, ali entrou um terno, agora não tem jeito, qualquer pedra que eu jogo aqui, ele pode entrar com o duque, na dúvida aqui, eu vou botar a quina, porque eu vou ficar com duas na mão, e essa quina aqui é dura, e se ele tiver a quina de duque, pode ser a última quina dele, viram só, jogou a quina de duque, a chance dele ter poucas quinas ali, são grandes, e eu vou arriscar de novo na quina, joguei, arrisquei na quina, tem que torcer pro nosso parceiro, tá com esses liso tudo na mão, e ele virou duas quinas aqui, o oponente, quebrou nossa estratégia no meio, a cena, entra a duque, vou rolar essa quina, a cena é a primeira cena né cara, então, esse jogo aqui, eu acho que eles vão acabar batendo de novo, não teria porque eu matar, a minha bomba de quina né, porque meu parceiro já passou, deixa eu ver aqui, quadra de ais, o ais vai entrar, o ais vai entrar a cena, vou arriscar aqui, quadra de ais, não prestei bastante atenção, nessa bomba de ais né, olha só como falei, eu não prestei atenção, e eles acabaram batendo aí, nos dois pontos aqui, ais de cena, ai de cena, só que o jogo dele, estava praticamente batido, esse jogo agora, foi bem diferentão, vamos lá apenas, deixa eu ver, temos apenas um terno, e uma cena, nosso parceiro saiu de bomba de cena, vou jogar esse terno de duque, também tínhamos apenas um duque, aqui o oponente, já quebrou a cena do nosso parceiro, e vamos tentar botar essa cena, para ele novamente, botou o duque ali, vou rolar a bomba de ais, porque vou rolar essa bomba aqui, o ais de duque está na mesa, então o oponente, não vai conseguir fazer, nenhum nem outro, para cima do meu parceiro, o parceiro botou a quina, provavelmente ele está puxando, o quino de cena, passamos aqui, não tem problema, passamos uma pedra fresca, não, passamos uma pedra fresca, não, passamos uma pedra, que vai entrar fresca, para o nosso parceiro, passamos de novo, nosso parceiro passou, não tem quadra, botaram o liso lá, agora, prejudicou um pouco a gente, vou botar esse ais, porque pode entrar a cena, se o meu parceiro botar a cena ali, é melhor ainda, a cena, tem que torcer, para o oponente aqui, quebrar esse duque, se ele quebrar o duque, e ganhar, fecharam a mão, com 135 pontos, é rapaz, foi uma partida emocionante, a gente começou ganhando, e perdemos no final, mas é isso aí, dominó a gente ganha, depois a gente perde, e o jogo procede, beleza, gostaram do vídeo, deixam nos comentários aí, deixam o like, compartilhem, se inscrevam, e até a próxima, tchau, e...